Eu não concordo 100% com tudo de Bolsonaro, não. Agora, a turma da esquerda, mesmo sabendo que Lula foi condenado por corrupção, joga a corrupção, joga os seus maus feitos para debaixo do tapete e transforma os seus corruptos em heróis. O programa Dois Lados da CNN recebeu o deputado Sostenes Cavalcante, do PL, e o parlamentar Tarcísio Mota, do PT, para discutir se o presidente Bolsonaro deve ou não ser convocado para depor na CPMI de 8 de janeiro. O deputado Sostenes, em seu discurso, explicou de forma categórica a diferença entre a direita e a esquerda. Na ótica do deputado, a direita vê defeitos em Bolsonaro e reconhece. Porém, a esquerda esconde os seus erros e ainda transformam os seus corruptos em heróis. Acompanhe o debate. O capitão do golpe, ele tem autoria intelectual. A CPMI servirá para isso. E Jair Bolsonaro terá que vir, sim, se explicar sobre todas as declarações que fez ao longo de quatro anos, onde ocupava a cadeira da presidência da República, o que lhe conferia responsabilidade como presidente. Deputado Sostenes, o ex-presidente tem que ser chamado pela CPMI para depor, até para explicar essa publicação, se ele usou morfina ou algum outro medicamento? Eu acho que se a esquerda quer convocá-lo para estar lá, deve convocá-lo, porque quem não deve, não teme. Eu tenho convicção que o presidente Bolsonaro vai com muita tranquilidade explicar. O governo até hoje, quase mais de 100 dias, não mostrou ao que veio, um desastre dos 100 primeiros dias do governo, quando se espera que os 100 primeiros dias de qualquer governo seja os 100 dias triunfantes, é 100 dias de caos, de tristeza, e de que até hoje não funcionou nada neste governo, não tem base. Um governo que prometeu picanha, até agora a picanha não chegou na mesa dos mais pobres. Tenho convicção de que quem não saiu do palanque da eleição, que ganhou uma eleição com gosto de derrota, foi a esquerda, porque eles acreditaram nas pesquisas que o presidente iria ganhar com 10 pontos, foi uma vitória magra, passou-se a eleição, pensaram que iam bani o nome Bolsonaro, mas a esquerda não consegue. Você pode observar que a cada 10 palavras do Tarcísio, 5 é Bolsonaro. Eu fico assim, achando que a esquerda acaba promovendo bastante a volta da direita, que nós vamos esperar os 4 anos do desgoverno que aí estará, e vamos voltar com força máxima para fazer esse país avançar, porque a esquerda não vai conseguir dar conta do recado. Olha, Basília, primeiro eu acho curioso, né, como é que a direita gosta de tentar mudar do assunto. Eu sou chamado para uma entrevista para poder comentar uma declaração desastrosa, uma mentira falcatrua do Bolsonaro, e aí não quer que eu fale a palavra Bolsonaro, eu acho que isso é um problema. Tem uma correção, porque eu sou muito correto com os colegas. O Tarcísio é um parlamentar exemplar, nós temos divergência nos campos ideológicos, e Tarcísio, você realmente no parlamento exerce com plenitude o seu mandato, somos de campos opostos ideológicos, mas você tem de mim o meu maior respeito e sincero apreço ao seu trabalho. Quando eu disse de Bolsonaro, é porque eu não tinha observado que realmente fomos chamados para falar dele. Vossa Excelência cumpre o seu papel, faz o seu trabalho. Agora, o problema é que Bolsonaro dá ibope, o Bolsonaro dá like, falar dele é importante, porque o Brasil, mesmo com ele fora do país, a Basília falou, esses meses todos, ele mergulhou para deixar que o novo governo assumisse e fizesse o que o governo se propôs. Mesmo assim, nós estamos aqui hoje falando dele. E por que isso? Porque ele é uma liderança política popular, não é perfeito. E nós da direita, Tarcísio, temos uma diferença conceitual, que é, quando você critica a fala dele do torturador no voto do impeachment, eu discordo, eu não concordo 100% com tudo de Bolsonaro, não. Agora, a turma da esquerda, mesmo sabendo que Lula foi condenado por corrupção, joga a corrupção, joga os seus maus feitos para debaixo do tapete e transforma os seus corruptos em heróis. Todos os presos na Operação Lava Jato, a esquerda idolatra todos eles, a direita não. Nós temos um líder, reconhecemos Bolsonaro como o maior líder da direita brasileira, ele é uma pessoa, um ser humano que tem virtudes e defeitos. E não é porque eu discordo de 1%, 5% de algum posicionamento, de alguma fala dele, que eu vou descredenciar o todo. Agora, não é, eu também não serei leniente, como muitos da esquerda são, de ficarem cegos, surdos e mudos para o óbvio. Para ver que há corrupção, que houve desmandos nos desgovernos, e que houve, estamos com um presidente que foi condenado em todas as instâncias, não é só por Sérgio Moro, como a esquerda gosta de dizer, foi por Sérgio Moro, foi pelo Colegiado dos Embargadores do TRF2, foi referendado pelo STF e depois descondenado para disputar uma eleição, ganhou a eleição na urna e aí está governando. Mas jamais vi da esquerda condenação aos atos de corrupção do governo que a esquerda administrou o país.